Os líderes da UNITA, para já servir Angola e do Bloco Democrático, reuniram-se hoje numa conferência tripartida no centro de conferências do Hotel Plaza, em Luanda, com o intuito de fazer uma profunda análise sobre a atual situação do país, a revisão constitucional anunciada pelo Presidente, bem como a criação de uma frente patriótica no sentido de resgatar e tomar o comando do poder político em Angola. Os líderes da UNITA, do Bloco Democrático e o Coordenador-Geral do projeto para já servir Angola decidiram recentemente consertar posições sobre a evolução da situação política do país para resgatar a pátria e assumir o controlo do poder político nos termos da Constituição. As lideranças da UNITA, do Bloco Democrático e da Comissão Instaladora do para já servir Angola consideram que a Constituição aprovada pelo Partido no Poder em 2010 já cumpriu a sua missão política e pelo facto de ser uma revisão silenciosa do diploma que contribuiu para amenizar a captura do Estado e a impunidade dos governantes. A Constituição atípica aprovada pelo Partido no Poder em 2010 cumpriu já o papel político intencionado pelo seu principal mentor, porquanto serviu de base para dois ciclos eleitorais amplamente contestados. Uma revisão indireta e silenciosa da Constituição que contribuiu para consolidar a captura do Estado e também para institucionalizar a corrupção sistémica e a impunidade dos governantes. Os partidos da oposição entendem que a revisão pontual da Constituição é um dos caminhos traçados para impedir a realização das eleições e viola os direitos fundamentais dos cidadãos, assim como se observou a fuga às eleições autárquicas. Todos devemos nos concentrar em impedir que a revisão pontual da Constituição se transforme num mote para o adiamento das eleições, nos mesmos modos que a fuga às eleições autárquicas se processou. Abel Chivuco Vucu considera que o país vive um dos momentos de indigência extraordinária e exortou também a importância da coragem e patriotismo para se discutir o modelo do Estado, velar pela fiscalização, o voto no exterior e melhorar os organismos que conduzem as eleições. O país vive um momento de indigência extraordinária e exige de todos os seus filhos e atores também uma nova postura de firmeza, de princípios, de coragem, mas sobretudo de muita criatividade para podermos romper os desafios do futuro. Justino Pinto de Andrade, por sua vez, fez saber que esta ligação entre os partidos da oposição, apesar de ainda não ter um formato, precisa do engajamento de toda a sociedade civil e que é chegada a hora de dar o descanso ao partido no poder. Temos vontade de estar juntos de todos aqueles que acham que este momento é o momento de nós mandarmos o empalado descansar um bocadinho na oposição. Adalberto Costa Júnior alega que o Presidente da República recebeu várias propostas para a revisão da Constituição, mas não o fez, aproveitando assim em véspera da campanha eleitoral. O Sr. Presidente da República recebeu propostas repetidas de abraçar uma revisão da Constituição. Recebeu-as desde que tomou posse, desde 2017. Já o anterior Presidente também as tinha recebido e não se disponibilizou a tomar a iniciativa. E pelo porquê em pré-campanha eleitoral. O ativista Gensta considera que os cidadãos estão indignados com a situação atual do país. Não é que a gente está frustrado, mas estamos indignados. São 45 anos que a vida dos angolanos não andam. Isso é só realidade. Tu tens aqui o quilombaquiás, há uma morgue. Os funcionários da morgue estão há 8 anos sem ganhar salário. Isso não é justo, mano. Todavia, estiveram presentes nesta conferência associações juvenis, entidades tradicionais, académicos e membros da sociedade civil. Há 8 anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.